E aí galera, boa noite, boa noite, são 8 horas e 16 minutos, estamos passando aqui na BR-101 em Camboriú, no estado de Santa Catarina, entre Camboriú e Balneário. Camboriú, BR-101, vou calmar um pouquinho ali, acho que vou deixar um pouquinho pra amanhã, apesar que eu to meio sem sono, mas to meio cansadão também, tá? Vim lá de Beto Gonçalves, engatei a carreta, to indo pra Lusiânia, lá próximo de Brasília, mas provavelmente vou tentar dar um golpe no julho lá pra sair segunda-feira de manhã, né? E passar o domingo em casa, e to indo pra Lusiânia, então uma entrega só, lá próximo de Brasília, e vou decidir o caminho, acho que eu vou aqui pelo norte do Paraná, pegar ali Marília e tal, com aqueles lados ali, Ourinhos, e já saí lá por cima lá, né? Porque eu acho que é o mais canal, aí Anápolis e tal, o padrão ali da BR. Beleza galera, boa noite pra todo mundo aí, ótima sexta-feira pra quem tá curtindo aí, quem vai curtir, quem vai ficar em casa. Aqui está 21 graus, né? Hoje é dia 3 de setembro de 2015, são 20 horas e 15 minutos, quase 20 horas e 15 minutos, e tão passando aqui na BR, Florianópolis, Florianópolis, onde é Alicambriu ali, ó, a placa ali, burro. E... Alguém quer pastel? Ah, vocês viram lá, tem 18 pessoas que não gostaram da brincadeira no YouTube, ah, pô, a gente fica chateado, né? E teve um cara que falou, não, essa é véia, pô, peraí, não é assim não, aquilo ali eu criei assim, de... De uma hora pra outra, eu tava filmando e eu criei, então aquilo ali é uma criação minha, uma invenção da minha imaginação. Se alguém achar essa história em qualquer lugar do mundo, do planeta, a história lá da menininha dos pastel, passa pra mim que eu quero ver, porque é exclusivo a vivenção ali, foi criação minha. Tá bom galera, um abraço, boa noite, tudo de bom. Bom, vamos seguir, saindo aqui, ó, Camboriú aqui, o movimento tá tranquilo. Peguei um trânsito muito intenso ali em Florianópolis, Paiossa, que é de praxe, né? O Thiago lá, pô, comprou até uma carne pra mim lá, eu vi um amigo aí que virtual lá de Paiossa, ô Thiago, não deu pra ir aí, rapaz, comprou até uma carne lá, mas tava muito muvuca ali, não tinha onde parar, rapaz. Ali a área de risco, seguradora me bloqueia, mas vai ficar pra uma próxima aí, um abração, Thiago, tudo de bom. Vamos seguir viagem, vamos, acho que eu tô com até, até ali perto de navegantes, por aí, ou agora não sei, vamos achar um posto aí pra frente, mas tem que tá já aí, tudo de bom galera, boa noite.